Oi Tiagão, tudo bem meu amor? E aí Kátia, como é que tá? Tudo certo? Então cara, cheguei aqui em Paraupebas, na região da Floresta Nacional de Carajás, na APA do Gelado. Vim conhecer uma plantação de açaí. A gente que toma aqui no café da manhã, no almoço, no jantar, tem gente que é viciado mesmo, toma todo dia e não é para malhar, viu? Aqui é para se alimentar mesmo, para encher o bucho, que é a gente que toma um açaí e já quer deitar logo. Vai ver aí os pés de açaí em tudo quanto é canto, vai ver gente tomando açaí e é isso. Prepara! Hoje eu vou conhecer uma série de projetos de manejo agroflorestal e conservação ambiental. Um deles é a APA do Gelado. É lá que vive a Maria de Fátima, que cuida de um belo açaizal e é uma ótima cozinha. O que, para mim, é uma boa oportunidade de aprender como o açaí é utilizado aqui na Amazônia. Prazer em você, minha amiga. Prazer em você, meu amor. Esse aqui é o nosso açaizal, que nós temos aqui, né? E assim, está todo carregado, graças a Deus, ele dá o tempo inteiro, porque ele é plantado, né? É manejo sustentável, pelo jeito. Com certeza. A gente não derruba, a gente não queima. Então roça, limpa ele e deixa aí. Serve de adubo para o pé de açaí. Ou seja, manejando, conservando, você tem o açaí o ano inteiro. O ano inteirinho. Olha, que bacana. Vamos lá, então, né? Muito bem, vamos lá. Agora me explica como é que tu sobe ou como é que tu tira aquilo dali. A gente aproveita a paia do açaí pra fazer a peconha, pra tirar o cacho de açaí. Então, açaí, como quase tudo aqui na Amazônia, tudo tem utilidade, não perde nada. É verdade. Você usa pra fazer a forragem, pra fazer a peconha. Ó, coloque ela, coloca debaixo do cacho, virar uma bucha. É quase nó de marinheira, hein? Gente, pronto. Tá feita. Que máximo! Meu Deus, que coisa linda! É pesado! Cara, é muito lindo. Mas então, pra fazer açaí, é só... É, ele tira aqui... É só essa casquinha aqui? Com essa pele aqui, coloca de molho, ele amolece, fica molinho, você aperta assim, sai. Aí nós colocamos tudo isso aqui com o caroço do dentro da máquina. Vamos lá? Vamos. Vamos lá pra tu me ensinar a bater isso? Tu vai bater o verdadeiro ou sai pra mim? O verdadeiro, esse aqui é puro. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou ligar aqui a máquina. Aqui eu vou bater. É o ouro negro da Amazônia. É genial. E o açaí pra tua família, o que significa? Nossa, pra minha família é tudo. Porque além de nos ajudar na despesa, nos alimenta, né? Isso aqui é um alimento forte, né? Um alimento forte. Só que tem coisa, ainda não acabou não, tá? Não, tem não. Então, se você ficou tão maravilhada, eu vou te levar ali pra te mostrar um álbum. Ai, meu Deus, o que você vai mostrar agora? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, Tati, essa é a surpresa que eu preparei pra você. Vou colocar aqui um pudim de açaí. Pudim de açaí eu nunca imaginei que desse pra fazer. Então vamos partir logo pra essa calda que é mais complicado? Diz uma coisa, essa calda, eu gosto de fazer calda bem escura. Como é que você vai fazer essa calda aqui, amor? Não, eu não vou deixar ela ficar bem escura, porque o pudim é de açaí. Ah! Entendeu? Senão vai ficar escuro. Tem quanto de açúcar aí? 250 gramas. Ó, chegou aí, hein? Aqui tá ótimo. Tá, pode apagar o fogo. Tá, agora eu vou aqui. Forra aqui. Já fez a calda maravilhosa. Só que o pudim, tira lá do forno, tá aqui. Você espera enfriar e leva ele pro freezer. Começar aqui pelos ovos, tá bom? Aí eu coloco ele aqui. Coloco aqui, né? Duas latinhas de leite condensado. Eu vou colocar agora o açaí. Olha como tá lindo aqui, ó. Eu vou colocar duas colherinhas de amendoza e de milho. Tá bom, pode. O segredo é bater bem pra misturar todos os ingredientes. Ó o cheiro de açaí. Olha! Agora a gente vai colocar no banho, Maria. Você pode fazer um favor? Claro, já tá aqui pronto. Sou uma secretária eficiente. Quanto tempo? No gás, ele leva duas horas. No elétrico... No elétrico é meia hora. Então vamos lá. Pronto. Agora a gente espera e... Tem que ver uma coisa, hein? Vamos aqui tirar, né? Aham. Eitar um pouco. Quente, né? Pronto. Agora, depois de duas horas, aguardando esta maravilhosidade esfriar... Por favor, faz as honras, corta. Nossa, ok. Não sei se quer ter um pedaço pequeno, né? Calda, calda, calda. Tcharam! Olha essa textura. Obrigada. Obrigada pela generosidade. Obrigada por representar a sua família e tudo isso. Obrigada por você estar aqui na minha casa, por conhecer as minhas humildes receitas. Muito obrigada. O meu nome de casa. Um dia as pessoas vão entender o que você já entendeu há muito tempo. E a sua família também. Esse mundo, essa história desse país vai se manter com essa floresta aqui, conservada. Muito obrigada, viu? Um prazer, tá? Eu te agradeço, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Mas eu fui todo meu. Então, vou aproveitar que você me convidou para ver o teu trabalho. Eu vou também te convidar para você conhecer o meu. E eu vou fazer uma receita para você com a castanha. Imagina quando a pessoa morder o macio e o crocante na boca. Cara, ela é maravilhosa. É muito louco. Eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui e ficar no estado que eu estou.